Sua filha tem quantos anos? 17. Vai fazer 18 agora, dia 14, na semana que vem. E como que é pra ela o fato de você fazer filmes? Como é que vocês conversam sobre isso? Já conversaram? Como é que é? Já. A minha filha, ela é tipo... Na verdade, os filhos são retratos dos pais. Não em todos os sentidos, mas pelo menos em alguns pontos. Eles sempre se assemelham um pouco. Então, a minha filha, ela me puxou o meu lado todo bom. É meiga, simpática, humilde, inteligente, estudiosa. É muito ali perfeccionista, se cobra demais. E como que ela vê você sendo atriz e tal? Então, esse lado, ela não assiste. Porque ela fala assim, ah, eu não quero conhecer a Sanches, não. Deixa só a Elisa. Porque, tipo, o lado Sanches, eu posso falar sozinha com ela. Como fazer o meu namoradinho ter mais tesão. Como fazer isso e agradar e tal. Eu posso explicar isso pra ela. Não precisa ser num filme. Porque num filme não tem como. Ela fala pra minha mãe ali, não tem como. Não tem tesão ou prazer ou aprender. Vamos aprender na teoria que é mais fácil do que ver a própria mãe transando. Então, eu explico pra ela as formas que ela tem um namorado, mais de um ano e tal. E ela acha normal o teu trabalho? É, a minha filha é canceriana. Então, ela é eterna apaixonada. Parabéns aos cânceres, porque são os signos mais românticos que tem do Zodíaco. Eles são muito apaixonados. Eles amam viver relacionamento. Então, ela é assim. Aí, a minha filha, na questão trabalho, ela fica assim, mãe, você, se não fosse você, eu não teria nada. Porque o pai não dá. Não dá. Ele é pai. Ela visita e tal. Mas, a parte financeira, eu banco tudo. Eu banco tudo mesmo. Então, vem tudo do meu bolso. Então, ela sabe que se eu não tivesse dado pra ela, ela não estaria na melhor escola, no melhor curso de inglês. Nas aulas delas particulares, nas matérias que ela tem mais dificuldade. Na academia também, que ela treina, tem o personal. E tudo. E tudo que eu puder fazer por ela e pelo namorado dela. Ah, eu quero passear com ele, tal lugar, tal, tal, tal. Vai lá. Vai lá que eu vou proporcionar isso pra vocês. Só que ela, ao mesmo tempo, ela é muito econômica. Ela tem um perfil de economia que, assim, é até assustador. Ela não quer gastar tanto. Porque é assim, assim, assada. Ela tem essa coisa que é uma coisa que eu ainda tento entender. Como que ela é tão econômica? Como que ela consegue botar tudo na ponta do lápis e resolver de uma forma prática? Ela não precisa gastar nisso. Porque isso é que... E ela é assim. Ela é muito inteligente. Ela é apaixonante. Ela consegue conquistar adultos, assim. Os adultos gostam mais dela do que a faixa etária da idade dela. Se bem que ela tem os amigos da idade. Seria um problema pra você se ela entrasse no mundo pornô? Na verdade, o sonho dela é ir pra Inglaterra. É porque ela tem uma amiga de infância que tá lá. E a amiga de infância conseguiu uma vida diferente. Aí, Cambridge. É. Na Universidade de Cambridge. Ela conseguiu. Não faz a universidade porque ela ainda é muito nova, amiga dela. Mas o irmão, acho que, conseguiu uma bolsa na Universidade de Cambridge e tal. O pai, não trabalhando na área formada, ele trabalha numa área menor. Ele ganha muito. Nossa, todo mundo, assim, com a formação que tem, não trabalha na parte que se formou. Trabalha com um trabalho menor, assim. Mas ganha mais do que quando era formado aqui no Brasil. Outro país, outra coisa. Então, ela tem muita vontade. Porque ela viu a vida da amiguinha mudando. Ela nem cogita. Não, porque o Rio é muito violento, né? Também, assim. Então, a cidade do Rio a gente não sabe. A gente tá andando e a pessoa vai ficar olhando pra, sei lá, gostou da sua bolsa e vai querer ver. Não é assim, assalto 24 horas. Mas você também não sabe os lugares que você pode andar. Mas seria pra você um problema se ela quisesse fazer filme? Não, mas eu acho que ela não ia conseguir encarar. Porque é um mundo que você tem que ter cabeça. Porque quem não tem, se arruina. Assim, não é que a pessoa vai se afundar por causa do filme. Mas é por causa da sociedade. Então, assim, ela tem que ter cabeça nisso. E não se perder. Desculpa, eu te interromper, Cris. Desculpa. Você viu meninas entrarem no pornô e se atrapalharem? E se confundirem? E a vida dá uma... E tipo, eles não estão preparadas pra essa bomba que vem depois do filme. Você viu isso acontecer? Como é que é esse processo? Na verdade, não é pelo filme. Sim. Pelo preconceito. Pelo tudo que envolve. Não é pela cena em si. Elas param. Elas casam. Na maior parte das meninas que eu conheci, elas pararam e casaram. E saíram. Elas não ficaram. Mas assim, porque se apaixonaram e casaram. Ou porque querem ter uma vida já estabilizada. Cada uma tem uma forma de pensar. Eu quero o marido dos sonhos. Eu quero o marido que me banque. Eu quero o marido não sei o quê. Eu quero... Cada uma tem um pensamento. E todas elas têm os projetos. E depois elas podem ser que elas mudem. Não é porque ela está ali sendo admirada pelos homens. Porque ela está correspondendo ao perfil que o diretor quer. E ao perfil que os homens gostam. Que ela vai falar. Cara, eu vou investir nisso. Sim. Não. Ela pode falar. Eu adorei. Amo o que eu faço. Gostei. Adorei essa coisa da fama. De ser desejada. Mas eu quero ficar com uma pessoa só. Mas tem gente que entra, faz uma, duas cenas e se arrepende. Porque não conseguiu segurar a bronca com a família. Rola isso? Então. Elas falam que tem os problemas familiares. Mas que elas não vão desistir por causa das famílias. A maioria, hoje em dia, das meninas mais novas. Elas têm aquela coisa que elas... Se elas querem aquilo, elas vão até o final. Elas não são tão perdidas. Elas são perdidas só com as pessoas criticando. Mas com a família, não. Ah, eu vou sair de casa. Eu vou correr atrás. E acabou. Elas são mais... É... Têm a opinião mais formada. Não são tão assim... Ah, são novinhas na idade. Mas na cabeça, não. Então, se elas entraram... Porque elas estão preparadas pra família. Aí a família já sabe o que vai falar. Ah, pá. Aguento. Mas a sociedade nem sempre. Às vezes ela vai levar um susto. Porque, na verdade, a pessoa... Na verdade, quem aponta não é só o preconceito. É o medo. As pessoas têm medo. Ah, como eu falo. Ela vai roubar meu marido. Não tem nada a ver. Ou então... Ah, mas eu estudei muito. E olha só. Ela tem um... Ela tá no mesmo restaurante que eu. Nossa, ela frequenta a mesma clínica que eu. Como pode? Nossa, só que a gente paga tudo à vista. A gente não tem desenrolo. A gente paga tudo num pixel. Ele é à vista. Entendeu? Então, a gente não tem essa coisa de... Ah, eu vou pedir permuta porque eu sou famosa. Não. Então, se a pessoa quiser me dar ali... Beleza. Se ela não quiser, eu vou pagar. Curtiu esse trecho do papo? Então, faz o seguinte. Clica aqui pra assistir o papo na íntegra. Ou então, clica aqui pra assistir mais um trecho da mesma conversa. Valeu. Clica aqui pra assistir o papo na íntegra.